Tá querendo ganhar uma graninha extra ou até mesmo fazer um salário, mano, de onde você estiver? Pois é, jovem, você vai descobrir isso e muito mais aqui no link da descrição. Videogames e acessórios, além de produtos geeks com o melhor preço, é na Play Shop Games. Links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E galera, 2020 tá daquele jeito, hein? Meu Deus! Eu não sei o que eu vou fazer pra adquirir tanta coisa top que vai lançar esse ano não, hein? Mas antes que os jogos cheguem, é bom que a gente fique por dentro do que vai ser lançado. E é por isso que, como vocês escolheram na enquete recente, hoje eu trago os 10 melhores jogos exclusivos, né? Que estão prometidos aí e que vão ser lançados no PlayStation 4 em 2020, beleza? Lembrando que novos jogos podem ser anunciados em breve e daí compartilho com vocês a lista atualizada. Então bora lá, porque o vídeo tá apenas começando. Um dos maiores, se não talvez o maior exclusivo do PlayStation 4, tá vindo com força total. Apesar de ter sido odiado, os fãs não tiraram o foco de The Last of Us Part 2 em nenhum momento. Ela agora é a personagem principal e promete matar todos que decidir cruzar o seu caminho, enquanto ela não terminar o seu objetivo. Com uma demo vazada recentemente, o Final Fantasy VII Remake é também um dos jogos mais aguardados do PlayStation 4 em 2020 e é outro que, por sinal, eu não aguento mais esperar, galera. Com promessa pra chegar no dia 3 de março desse ano, essa é a primeira parte de uma série planejada da Square Enix, tá? E a empresa indicou que a primeira parte vai cobrir essencialmente a história até a saída de Midgar. Inspirado em Final Fantasy XV, Lost Suicide finalmente tem uma data de lançamento visível. O criador Yang Bing diz que o foco da equipe por trás do jogo é lançar o game ainda em 2025. Então é bastante provável que esse RPG impecável chegue nas nossas mãos o mais rápido que a gente imagina. Depois de ouvir muitos jogadores que tiveram acesso ao beta, Naioh 2 fez muitas mudanças pra tentar agradar o público de maneira ainda mais consistente. Naioh 2 muda de marcha e apresenta um novo herói que é parte humana e pode explorar os poderes dos yokais Pra se transformar em formas bizarras, pra ganhar vantagem sobre algumas monstruosidades que a gente vai se deparar no game. Eu sei que muitos de vocês vão falar, ah, mas o jogo não é exclusivo de Playstation 4. Sim, galera, Naioh 2 é exclusivo de Playstation 4 ainda e que por sinal nem data de lançamento pra PC o game tem, beleza? Jogado com ou sem VR, Humanity é aquele tipo de jogo bizarro, mas prazeroso e interessante ao mesmo tempo. Com milhões de humanos sendo guiados pro nada, esse estranho exclusivo do Playstation 4 Também promete combates de larga escala e bizarrices total. O mais novo jogo de luta da aclamada Arc System Works promete dar aí os jogadores combates alucinantes e visuais estonteantes No estilo de desenho japonês, né? Duas características bastante presentes em títulos dessa produtora. Prometido pra ser lançado no dia 6 de fevereiro no Japão e em algum dia de 2020 no resto do mundo O Granblue Fantasy Versus chega também exclusivamente pra PS4 esse ano. A versão incrementada do RPG japonês de sucesso, Persona 5, traz algumas diferenças em relação ao título original. A principal delas é a adição de um novo arco da história pra introduzir a nova personagem jogável Kazumi Yoshizawa. No dia 31 de março, esse exclusivo também chega no Playstation 4 em 2020. Assumindo o controle da heroína Rise, a gente é encarregado de salvar o mundo enquanto desvendamos diversos mistérios. Com forte ênfase em RPG e múltiplos finais, esse EA Limit lembra muito o Nier na sua jogabilidade também e em diversos combates. EA Limit é um game exclusivo pra PS4 que, por sinal, é um dos mais aguardados de 2020 se você não sabe. Sendo um novo começo pra série, Yakuza Like a Dragon apresenta o novo protagonista Kazuga Ishiban. Mas isso não significa que o jogo vai ser completamente desapegado das ideias do jogo anterior, tá galera? E uma coisa legal é que o Ishiban pode assumir diferentes estilos de luta através do sistema de tarefas do jogo. É só ir no escritório da Halo Work e mudar a sua função que automaticamente vai mudar o seu estilo de luta. O ano é 1274. Os guerreiros samurais são os defensores lendários do Japão, até que o temível Império Mongol invade a ilha de Tsushima, causando estrago e conquistando a população local. Como um dos últimos samurais sobreviventes, a gente precisa ir além das nossas tradições em Ghost of Tsushima pela liberdade do Japão. Então é isso, jovens. Eu espero que vocês tenham gostado. E claro, bonificando essa lista, temos também Gungrave Gore, um clássico monstruoso do PlayStation 2 e que agora em 2020 promete também chegar no PlayStation 4, além do Iron Man VR, que chega exclusivamente pro console da Sony também. Se gostou, não esquece do likezão grandioso que ajuda o crescimento e a divulgação do canal. E claro, se ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho, meu filho. O que você tá esperando? Você não vai perder nada se você fizer isso. Belezeira? Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo.